Boa noite, bem-vindos. O nosso bate-papo aqui, o Instituto Vila Mil. Já vão mandando as dúvidas, gente, quem tiver, as mamães, as tentantes, todas, mandem as dúvidas pra gente. Os homens também, parece que estão entrando homens aí. Talita já entrou aí, Talita? Talita, trabalha aqui conosco, a gente entrou no celular dela ali. Manda sua dúvida pra gente, Talita. Tá, tá, vai mandar a dúvida ali pelo Instagram. Não vai perguntar por aqui por fora, não. A Sheila, a Sheila minha manicure, a Sheila não cansa, né, Sheila? Fez curso comigo, fez minha unha, ainda chega em casa, me vê na live. Isso que é amor. Isso que é amor. Ainda falou que vai lá em casa amanhã fazer a unha de Rebeca. Rebeca. Ah, gente. Muita amor, né? Se eu puder morder a Rebeca, eu faço a unha dela também. Às vezes a minha babá aparece aqui na live e falou assim, Mara, minha filha, vai dormir, você não cansa a minha casa, não. Passa o dia inteiro na minha casa com os meninos, eu chego e entro na live. Então, vamos esperar todo mundo entrar aí. Deixa eu ver se tem mais alguém conhecido. Enquanto vocês vão entrando, eu vou apresentar aqui a doutora Nath. A doutora Nath foi um machado, assim, aqui na vila. A gente tá muito feliz com a chegada dela. Porque eu confesso que a gente tinha uma grande dificuldade, né, com esse assunto de intestino aqui. Pra quem nunca engravidou, a gravidez é um período que a gente tem, por conta da questão hormonal, uma dificuldade, do hábito intestinal. A progesterona, ela causa uma alteração do hábito intestinal. Então, só por conta da gravidez, a gente já costuma ter uma alteração do hábito intestinal. E a gente já vive numa fase de alteração de hábito intestinal. A doutora Nath vai explicar pra gente um pouco do que tá acontecendo na sociedade ocidental, né, doutora Nath. Então, isso já vi me preocupando há muito tempo mesmo. Já há anos. Essa dificuldade já das mulheres com relação à saúde intestinal. Já era uma preocupação nossa. E eu, como ginecologista, vejo que a gente já tem toda uma dificuldade com a questão ginecológica, com acesso ao ginecologista. Já é uma área muito íntima nossa. Já é difícil da gente, né, ir no ginecologista regularmente. Muitas mulheres já têm essa dificuldade, essa barreira de ir no ginecologista. Às vezes, pacientes minhas, que têm tranquilidade de vir comigo, de passar no ginecologista, que têm intimidade comigo, acabam adiando de ir no ginecologista. Vai deixar. Minha mãe, inclusive, acabou de entrar. Mãe, você está precisando de ir no ginecologista, não é mesmo? Então, a gente acaba adiando assim, ah, gente, depois eu vou, né, assim, assim, fazer a unha ninguém deixa, né? Toda semana a gente faz as unhas, o cabelo retoca as raízes, né, gente? Mas o ginecologista, uma vez por ano, a gente fica enrolando, que é chato, né, gente? Vai mexer nessa região íntima, incomoda, desagradável. E, às vezes, a gente vai ter que falar coisas também que a gente não quer. Imagina no coloproctologista. Só o velho quanto o trem está pegando mesmo. Pior ainda, né? Né, gente? Aí que o negócio é pior ainda. Então, o que que acontece? Eu só conhecia coloproctologista homem ainda. Como é que você vai num homem pra mexer naquele lugar? Então, o negócio era difícil você falar da sua questão, né, das fezes, do seu abrointestinal. É muito... Eu, pelo menos, acho muito íntimo. Não que eu seja ginecologista. Eu já acho a parte ginecológica muito íntima. E eu acho que a parte coloproctológica também é muito íntima, né? Então, quando eu conheci a Natália e vi a leveza com que ela trata de tudo isso e a tranquilidade que ela tem de acolher as mulheres, assim, a primeira paciente que a Natália atendeu, minha, ela foi na casa da paciente. Ela recebe a paciente na casa dela quando é emergência. A gente sabe quem já teve trombose hemorroidária, quem já teve fissura. Gente, o negócio... Eu nunca tive, mas assim, a minha cunhada teve uma fissura. Ela tava fora do país. Ela... O trem é o O do Borogodô, né? Ninguém lembra que tem anos, né? Até que ele deu algum problema. Aí você não esquece dele nunca mais. Isso é o que a gente vê, assim, na prática. Ninguém preocupando com a saúde do ânus, com a saúde do intestino. Agora, eu tenho um descontrole, uma diarreia louca uma semana inteira ou uma trombose hemorroidária. Câncer a vida. E deixa de mau humor, a pessoa não consegue fazer nada, né? A pessoa fica enfesada. Muito sensível. Sabe que uma pessoa enfesada é cheia de fezes? A gente tá enfesada, cheia de fezes. Ela não faz nada. Então, o nosso objetivo é exatamente esse, né, Kési? É a gente tentar deixar com que a coisa flua mais leve. A gente desmistifique um pouco. Poder falar abertamente sobre a apontestinal, sobre anos. Gente, todo mundo tem. Mulheres, homens, idosos, crianças, bebês. Então, não tem porquê, né, a gente ficar guardando as queixas, deixando a coisa chegar num ponto que, às vezes, no caso da hemorroida, por exemplo, só vai resolver uma cirurgia. Tinha tanta coisa pra gente fazer antes, né? Na questão das gestantes, a gente consegue fazer uma prevenção. Então, teve uma das perguntas que foram feitas mais cedo na caixinha de perguntas, de uma moça falando, e a prevenção tem como prevenir? Tem como prevenir. É fácil prevenir. Tem como a gente evitar da coisa chegar num nível que vai incomodar, principalmente na fase final da gestação, atrapalhar, às vezes, na hora do parto, de incomodar. Mais uma coisa a mais pra incomodar, né? Então, tem tanta coisa que a gente pode fazer. Por que não fazer? Não desmistificar isso. Então, esse é o meu objetivo aqui no Vila e espero conseguir fazer em bastante pacientes, bastantes mamães, tentantes, pra gente conseguir deixar todo mundo com o intestino ótimo e sem hemorroidas na gravidez. Que bom. Então, eu acho que a gente pode começar um pouquinho, né? Falando, começando do começo, explicando pras pessoas. Até trouxe o iPad aqui, pra Natália mostrar um pouquinho, essa anatomia mesmo ali do intestino, do finalzinho ali, né? Do reto. Explicando pras pessoas o que que é hemorroida. Aqui tem um videozinho que já mostra a cirurgia. Mas, mostrar um pouquinho, Nath, pras pessoas, o que que é hemorroida. Vou pegar uma imagem aqui no Google. O que que é hemorroida, né? Como é que hemorroida se forma? Mostrar essa anatomia mesmo ali do... Do reto ali pra vocês. Por que que tem esse nome? O que que é hemorroida? É uma pele? É um tumor? É um caroço? Como é que isso se forma? Por que que piora na gravidez? Se tem a ver com a idade? Se tem a ver com quantos partos a mulher teve? Se tem a ver com a atividade física? O que que piora? O que que melhora? Então, ela vai mostrar um pouquinho pra explicar pra vocês. Então, só explicando antes de mostrar a foto. Todo mundo tem hemorroida. A gente tem o plexo hemorroidário. Todo mundo tem hemorroida? Mulheres e homens, crianças, bebês, todo mundo. Tá ali que você tem hemorroida, tá? A nossa continência, inclusive. A hemorroida, ela tem um papel importante pra nossa continência. Ela que mantém o ânus fechado, o plexo hemorroidário, que mantém o ânus fechado, bonitinho, pra gente não ter escape. Agora, quando a gente tem a doença hemorroidária, é quando a gente tem uma dilatação desse plexo hemorroidário, que é a mesma coisa numa variz que a gente tem de variz de perna, aqueles vasinhos que as mulheres fazem aplicação e tudo mais. É a mesma coisa, só que nos vasos do ânus. Então, só pra mostrar aqui, mais ou menos. Aqui a gente tem a hemorroida externa, que seria essa aqui em azul, e a interna. A hemorroida é um vaso sanguíneo. É um vaso sanguíneo dilatado. Isso, é um vaso sanguíneo dilatado. É como se o vaso, que ele é tubular, ele desse uma varizade mesmo. Mas antes de dilatar, já chama hemorroidário. É, a gente tem um plexo hemorroidário. Plexo hemorroidário é antes de dilatar. Quando dilata, chama hemorroidário. É a doença hemorroidária. Quando dilata, chama hemorroidário. Aí, popularmente, a gente acaba resumindo. Chamar de hemorroidário. Mas hemorroidário mesmo não seria o termo adequado. Reflete na luz. Ah, eu acho que melhor que você desligue essa luz aqui, tá ali? Desliga essa luz, essa... Só pra gente mostrar. Essa ring light aqui, aqui, tá ali. Lá atrás. Ai, não, pra as pessoas verem. Então, aqui, essa parte aqui, seria a hemorroidia externa. A hemorroidia externa, ela já é de fora. Então, muita gente fala, ah, eu enfio a hemorroidia pra dentro e ela volta. Ah, eu fui no pronto atendimento, colocaram a hemorroidia pra dentro e ela voltou. Gente, o que é de fora, não adianta você tentar colocar pra dentro do ânus, porque ela é de fora, ela vai voltar. Agora, a interna, ela tá acima da linha pectina. Ela sai lá de dentro, é como se fosse esse dedinho aqui. E ela pode vir pra fora na hora da evacuação. Ela pode ser pequenininha e ficar aqui dentro e só causar um sangramento e um incômodo esporádico. Ou ela pode ficar pra fora o tempo inteiro. Isso vai depender do grau dela. E isso vai influenciar muito no tratamento também. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar aí pra gente. Então, o que acontece? Na gestação, a gente sabe que por conta da progesterona, a gente tem um relaxamento de musculatura lisa, né? Que é um efeito pro próprio corpo não expulsar, né? Nem do útero. Então, a gente tem uma vasodilatação da musculatura do intestino também. E com isso, a gente tem uma redução de motilidade. Então, quem já é constipado, vai ter uma piora importante da constipação. E aí, na hora de ir ao banheiro, vai fazer mais força. As fezes vão estar mais endurecidas. E aí, essa força que a gente vai fazer, vai predispor esse tecido. Às vezes, uma hemorroide pequenininha, que a pessoa já tem, vai crescer, vai aumentar pela força. E entre outros fatos que eu vou citar também. E aí, a pessoa vai começar a ter sintoma. O que mais na gestação vai piorar a hemorroide e predispor o aparecimento? O próprio útero com o neném vai forçar ali a pelve. E vai dar uma função mecânica mesmo, de força em cima desses vasos. Piorando a congestão, eles vão ficar mais inchados. E vai predispor ter mais hemorroida. O útero também, com o neném dentro, vai comprimir a nossa veia cava. E vai prejudicar o retorno venoso, que é o retorno do sangue das pernas para o coração. Na hora que o sangue sai do coração para as pernas, a gravidade vai ajudar. Mas na hora de voltar, além da gravidade não ajudar, a gente tem uma piora por causa do útero. Que vai comprimir mesmo e dificultar esse retorno. Então, esses três fatores juntos, aí junta a dieta, que às vezes não é muito boa. A ingesta de água, que falha um pouquinho. Junta o ato intestinal já ruim, né? Anteriormente. Isso tudo vai predispor a formar as hemorroidas na gravidez ou piorar. E aí, uma vez que a externa saiu para fora, formou aquela pele grandona. Mesmo que passe o parto, a hemorroidas desinche, aquele excesso de pele, uma vez que ele foi formado, o ânus não é igual à pele da barriga, que vai e volta. Ele vai ficar um plicomazinho, que é só um excesso de pele, sem o conteúdo dos vasos ademaciados dentro. Isso muitas vezes incomoda, e aí pra isso não tem jeito. Só a cirurgia mesmo que vai resolver 100%. Mas se a hemorroida for interna e sair pra fora, a gente tem a ligadura elástica, que a gente vai mostrar aqui. E a gente tem também outras opções, a opção com medicamento, várias coisas pra fazer até chegar no ponto da cirurgia. Então, assim, o melhor dos mundos seria todo mundo que tá pensando em engravidar, ser avaliado, pra gente passar o aparelhinho, que é o monoscópio, que a gente vê dentro do canal do ANS, e já ver, ah, tem uma hemorroida pequenininha, a gente já liga e pronto, já tá resolvido. As minhas amigas que tão tentando engravidar, que tão grávidas de pouquinho, elas já têm essa demanda. Inclusive, tô pra fazer uma de uma amiga minha, por conta disso, pra evitar, porque vai piorar, não tem jeito. Piora o retorno venoso, útero tá ali comprimido, intestino fica ruim. Aí vai deixando, ah, é normal, é da gestação, vai deixando, vai deixando, vai deixando. Quando vai ver, tem uma semana que não vai ao banheiro, as festas tão super duras, tem que ir no hospital às vezes fazer uma lavagem, aí acha os supositórios pra comprar na farmácia. Aí coloca os supositórios, tá com a hemorroida grande e inflamada, machuca a hemorroida, sangra. E aí a coisa vai virando uma bola de neve. Então tem tanto mais pra gente fazer de prevenção, pra não chegar nesse ponto, que por isso que é tão, tão importante a gente tá de olho na saúde do ANS, principalmente pra quem tá tentando engravidar e pras grávidas também. Na fase final da gestação, vai ser pior ainda, porque o útero vai estar maior, vai ter mais peso na pélvica, então a pessoa que já tem hemorroida vai tender a piorar. Então o ideal seria a gente fazer esse diagnóstico no inicinho pra já identificar e solucionar. A Del tá até perguntando aqui, pra quem já tá grávida, tem como identificar e solucionar sim, Del. O ideal seria nas fases mais iniciais da gestação, pra gente conseguir fazer uma coisa antes da hemorroida ficar muito grandona. Mas nas pessoas que já estão com hemorroidas grandes, também tem muita coisa que a gente pode fazer pra ajudar. Eu confesso que isso foi uma coisa nova pra mim, né, isso da gente fazer no pré-concepcional ou no comecinho da gravidez, né, isso é uma coisa que a gente instituiu aqui agora com a Natália, porque a gente não tinha esse conceito aqui, né, quando a gente conheceu a Natália, a gente começou a conversar sobre essa demanda que a gente tinha aqui, de ver mulheres que chegavam, a gente perguntava, como é que é o intestino? Ah, que é o intestino preso, muito preso, muito preso. Tem hemorroida? Não, nunca tive. Tá bom, começava a gravidez. De repente, lá pro final da gravidez, começaram com as hemorroides. A Natália falou assim, Kézia, mulher que tá pretendendo engravidar e já tem o intestino preso, é importante já fazer uma anuscopia. O que é anuscopia, gente? Pode mostrar? Pode. Tá, Rita, pega o anuscopio lá no consultório 3 pra gente mostrar. Eu também achava que isso era o fim do mundo, né? É um anuscopio, parece o... É como se fosse o espelho. O espelho sobre a menorzinha, tá lá no consultório 3. Então, pra mim também, a coisa assim, ai meu Deus, a coisa era o fim do mundo, assim. Eu já fui no coloproctologismo, mas a gente não vê, né? Porque a posição que a gente fica não é igual ao do ginecologista, a gente vê ele pegando. E é uma coisa super simples, gente. Assim, é muito preconceito. Eu confesso pra vocês que é muito preconceito da gente. Eu falei assim, Natália, a gente tem que quebrar esse preconceito, assim. Eu confesso que eu tinha muito preconceito com hemorroídas, com essa questão de examinar o ânus, assim. Mas é uma questão de preconceito mesmo, do que... E aí, eu tive hemorroídas nas minhas, acho que nas duas últimas gravidezes, no pós-parto. E eu ficava com tanto medo de precisar de operar, porque eu sei tanto que o pós-operatório é terrível. E eu vi umas pacientes sofrendo. E aí, quando a gente conversou, Natália falou assim, Kézia, a gente tem que avaliar no pré-concepcional as mulheres que têm constipação, ou no começo da gravidez, pra já fazer a ligadura elástica em quem tem hemorroída interna e nem sabe. Se a pessoa tem hemorroída pequena ali, no começo, a gente já liga pra ela não começar a sofrer do meio pro final da gravidez. É uma coisa mais boba, gente, mais rápida. E ela fala assim, coisa mais boba, eu fico assim, eu fiquei sem testar. Eu vou mostrar, eu vou mostrar. Aí ela mostrou o vídeo, eu falei assim, é só isso mesmo? Não, a gente faz aqui no consultório. O quê? Como assim no consultório? Porque na minha época de faculdade era uma cirurgia. É. Então, ela vai mostrar o anuscópio assim. Parece muito com aquele aparelhinho que a gente escolhe para panipolar. Então, só pra vocês verem, ele é fininho, tá vendo? Vem o anestésico aqui, local, que a gente passa. E a região onde ficam as hemorroídas internas, que é acima da linha pectínia, a gente não tem inervação pra dor, então o procedimento é totalmente indolor. E o aparelho é descartável, ele é usado um pra cada paciente, né, obviamente. E aí, depois que a gente passa ele, a gente tira essa parte branquinha aqui, que tá só essa peça transparente. E aí, com isso, a gente consegue localizar onde tá a hemorroída e fazer a ligadura. A ligadura, gente, nada mais é do que essa gominha aqui. Não sei nem se vai dar pra ver, porque ela é até minúscula. Parece uma gominha de elástico de aparelho. De aparelho, exatamente. Essa gominha a gente coloca nessa pinça, que é uma pinça específica. Ela tá aqui já posicionada. E aí, o que a gente faz? Vou mostrar aqui. A hemorroída que ela fez, ó. Aqui seria a hemorroída interna, né, a gente passou o aparelho, a hemorroída tá localizada no aparelho. Tô segurando a hemorroída pra mim. A gente vai encaixar a hemorroída aqui. Aqui tem uma sucçãozinha, que a gente aperta, a hemorroída é sugada aqui pra dentro. Isso tudo indolor. E aí, a gente só dá um tirinho. E aí, com isso... Aí fica assim a hemorroída, ó. A hemorroída, ela fica ligada. O que que significa isso? O sangue que nutre a hemorroída, não vai conseguir chegar até ela. Então, ela vai secando, secando, secando. E aí, ela vai cair. Às vezes, as pessoas vêm caindo no meio das fezes. Às vezes, não vê. E aí, é uma maravilha. Vai ficar só uma cicatrizinha e aquela hemorroída ali foi embora. A gente pode fazer... Ligar duas hemorroídas na mesma sessão. A gente pode ir ligando uma por vez. Isso tudo é discutido com o paciente. Vou mostrar o vídeo pra eles. Vai depender muito de quantas hemorroídas o paciente tem, o tamanho delas. Mas é um procedimento simples que resolveria tanta coisa. Então, seria muito importante quem tá tentando engravidar, quem tá em fase inicial de gestação ou quem tem uma hemorroída interna, sabidamente, ser avaliado pra poder fazer isso. Nós vamos mostrar o videozinho aqui, direitinho. E aí, o aparelhinho que a gente mostrou. A gente aplica com anestésico, então, isso não dói. O aparelhinho. Lembrando que essa região da hemorroída interna não tem dor, então não dói. Muito simples, né, gente? É muito legal, assim. Quando eu vi, eu fiquei assim, nossa, é simples demais, assim. Comparando com a cirurgia... Isso, não precisa de uma recuperação prolongada, igual no caso da cirurgia. Normalmente, a gente pede pra que depois a ligadura fique mais quietinho pra evitar dessa gominha se deslocar. Mas, no geral, pode fazer as atividades normais que já tá resolvido. Então, assim, é muito, muito legal. É um procedimento que eu, particularmente, sou apaixonada. Vejo, assim, pacientes que têm uma resposta muito boa, principalmente daquelas hemorroídas grandonas que saem pra fora. Eu tenho até algumas fotos, mas, infelizmente, o conselho não permite a gente mostrar, né? Antes e depois. Mas, é muito legal porque resolve, gente. Resolve uma coisa que, no final das contas, vai dar muito trabalho, principalmente na gestação, né? O tratamento cirúrgico vai depender... Tem alguém perguntando? É, perguntando o tratamento cirúrgico. Durante a gestação, a gente não opera de jeito nenhum. A gente espera a gestação acabar pra poder operar. Então, não tem indicação cirúrgica na gravidez. A gente não vai expor uma gestante a uma raca anestesia, a uma cirurgia, né? Então, a gente não indica nunca. A ligadura, não. A ligadura a gente pode fazer porque é um procedimento super tranquilo. A literatura científica pra gestante, ela é muito limitada, né? Que é, assim, de intervenções. Porque a gente não pode fazer estudo em gestante. Mas, os estudos que tem, falam da ligadura e hemorroida tranquilamente, sem nenhuma contraindicação. Então, a gente tem segurança pra fazer. Até quantas semanas a gente pode fazer a ligadura? Aí, na verdade, não tem nenhuma contraindicação. Pode fazer quando precisar. A gente tenta evitar no inicinho da gestação porque tudo é mais delicado, né? Igual a gente tava conversando esses dias, nos primeiros três meses. É bom a gente evitar tudo, né? Até o ar que respira. Tem que tomar cuidado. Então, só por precaução mesmo. Porque poderia ser feito em qualquer momento. A gente fala assim, qualquer coisa que a gente tem no primeiro trimestre, fala que a culpa foi daquela coisa, né? Então, a gente só evita, mas... Mas poderia ser feito também, né? Pra fazer com maior segurança, né? E aí, quando precisar, se a hemorroida inflamar mais pro final da gestação, sai pra fora, dá pra gente fazer. O ideal é que não faça com ela muito inflamada. A gente tenta resolver a inflamação um pouquinho antes com alguns medicamentos que são permitidos na gestante, com outros cuidados. E aí, depois, a gente faz a ligadura. Então, quando ela tá muito inflamada, muito sangrante, às vezes não é o melhor momento pra poder fazer. Porque, às vezes, a pinça não consegue nem englobar, ela é muito grandona. E a gente melhora um pouquinho a inflamação e depois liga. É ótimo, ótimo. Hemorroida externa também trata com ligadura lá? Não. Aí, o que que acontece? Abaixo da linha pectina, que é onde tá a externa, a gente já tem inovação pra dor. Então, se eu fizer isso na hemorroida externa, eu levo um chute na cara na mesma hora. Porque é muito, muito doloroso. Então, só vale pra hemorroida interna. Normalmente, a gente usa pra grau 2 e 3. Em alguns casos, paciente com risco cirúrgico alto, paciente idoso, a gente pode tentar fazer pra grau 4 pra aliviar. Se eu fizer, por exemplo, com uma RAC, porque na gravidez eu posso fazer RAC. Inclusive, a gente faz versão cefálica externa com RAC. Se eu fizer RAC, fazer externa. Mas eu não aconselho, porque é muito doloroso o polo operatório. Entendi. Não é nem por causa da ligadura, por causa do polo operatório. Porque a pessoa grávida faz por causa do polo operatório. Porque aí na externa vai dar uma ferida, que vai ficar ali uma ferida no ânus. Aí ela não é indicada mesmo. A hemorroida externa, é só cirurgia, não tem escapatório. A gente não, a literatura contraindica a ligadura pra hemorroida externa. Só pra interna mesmo. Aí pode ser de grau 2 a 3, a indicação formal, grau 2 a 3. E a externa de jeito nenhum. Entendi. Mesmo com RAC. E outra dúvida também, trombose hemorroidária. Aí não, né? Não. Aí a trombose hemorroidária normalmente é um trombo de hemorroida externa. Aí a gente vai ter outras formas de tratamento pra poder aliviar. Trombose não dá em trombose hemorroid interna? Muito difícil. A hemorroid interna normalmente ela sangra mais. Porque ela fica um tecido, como se fosse uma carninha mesmo, pra fora. Depois eu vou te mostrar as fotos que eu tenho. Uma carninha pra fora. E aí toda hora que as fezes passam ali, sangra, incomoda. Ela pode sair pra fora e voltar pra dentro. Mas normalmente aquela trombose dá aquele trombo grandão. É de hemorroid externa. Ou na junção ali da linha peritina interna pra externa. Mas interna é muito difícil de ter trombose mesmo. Normalmente ela é externa. Aí na trombose a gente vai ter outras alternativas, né? Dependendo da fase da gestação. A gente vai conseguir usar alguns medicamentos, algumas pomadas. Lembrando que as pomadas tem que ter muita parcimônia em usar. Porque as pomadas que a gente vê em farmácias, de todo tamanho hemorroid, hemorroid, elas são compostas de corticoide. A gente sabe que o corticoide na gestação ele não é indicado. E apesar da absorção local não ser tão grande igual a absorção da medicação oral, tem uma absorção. Então apesar deles serem milagrosos, o pessoal ama usar as pomadas com corticoide. A gente não indica pra gestante por causa dos efeitos colaterais de corticoide, né? Imagina se sair dando corticoide aí pras mamães todas. Fora que as pessoas acham que estão tratando o problema, mas na verdade estão só acobertando o problema, né? Isso é um grande problema que eu vejo. As pessoas continuam tendo constipação, continuam talvez ali com as hemorroidas internas que vão só aumentando, vão só piorando. E aí vão ali passando a pomadinha, passando anestésico e o negócio é só aumentando. Aí nasce o bebê via alto, via baixo e vem aquele puerpério, aquele tanto de mamilo. E você subindo pelas paredes, puerpério cheia de hemorroidas, né gente? Porque eu falo assim, no puerpério se você não teve hemorroidas, você terá. Gente, é muito comum a hemorroidas na gravidez e no pós-parto. É muito comum. Muito comum. Muito comum. Na população geral já é comum. A gente tem na literatura uma incidência de até de um pra cada quatro pessoas. Então na hora que você for passando na rua assim e ver quatro, um ali vai ter um. É muito comum a hemorroidas. É muito comum, sabe? É muito comum. Eu falo que é porque ninguém fala. É igual a mioma. Exatamente. Mioma, aborto, hemorroidas, essas coisas são comuns. Inclusive, é porque ninguém fala. Inclusive os estudos falam que tem uma dificuldade em prevalência de hemorroidas na gestação. Tem ninguém que falar. Porque você não chega no consultório da ginecologista e fala assim, ah, eu tenho hemorroidas também. Se você não pergunta, ninguém fala. Ninguém fala. Você tem que direcionar a medida. É a mesma coisa que a vida sexual. Você não grava assim, você tem orgasmo? Ninguém pode responder. Tem. Eu falo, meu nome é Ciclana, eu tenho hemorroida. Oi, doutora Kézia, eu vim aqui colher presente e vou te contar que eu não tenho orgasmo. Ninguém vai te falar assim. E te contar que eu não tenho orgasmo, que eu tenho hemorroida. Ninguém vai te falar assim, entendeu? E aí a coisa às vezes vai chegando num ponto, que aí no finalzinho da gestação já tá com aquela programação de parto, aí fica com medo de tentar um parto normal pós-hemorroida. Gente, não é contra indicação de parto normal. Quem vai fazer a cesárea, a hemorroida vai continuar lá e vai piorar no pós-parto, mesmo com a cesárea. Porque a hemorroida piora no pós-parto, mesmo com a cesárea. Então, gente, por favor, vamos tratar das hemorroidas, vamos desmistificar isso. O exame proctológico, antigamente tinha a questão da posição, que era uma posição ruim, que a gente fala que é de quatro, né, que é a gênero peitoral. A gente não usa mais a leva mais jovem, né, tem proctor que ainda gosta dessa posição, mas eu particularmente não uso, a gente faz deitado de lado. Então, assim, tenta proteger o paciente o máximo, a gente vê só o que precisa mesmo. O paciente todo coberto, com toda atenção, explicando passo a passo do exame. É um exame tranquilo, é um exame rápido e que não tem problema nenhum, todo mundo tem anos. Não tem como não ter. Vagina, metade da população tem, metade é homem, não tem, né? Agora, anos, todo mundo tem. E nos homens também é comum ter hemorroida e aí na hora que eles procuram é porque a coisa tá... É, homem tem até mais saúde do que as mulheres, né, assim, porque mulher vai no ginecologista com mais frequência, então tem até um pouco menos de tabu, né? Eu vejo que muitas vezes a mulher compartilha com a gente, com o ginecologista, tem costume de ir ali e tudo. E às vezes eu que convenço a mulher, né? As minhas pacientes que eu sempre, na nossa anamnese, na nossa entrevista, a gente pergunta da saúde intestinal, a gente pergunta de hemorroida. E depois, na saúde de vida ginecológica, a gente sempre cuida da prevenção de câncer intestinal. Então, eu encaminho pro coloprócto pra fazer a colono. E quando a gente tem alguma positividade no sangue oculto das pés, também a gente encaminha e a gente faz rastreamento de câncer de intestino. Então, eu tenho o costume de encaminhar pro coloprócto por causa disso, né? Mas as mulheres que não fazem rastreamento de câncer de intestino, eu não tinha esse costume de fazer essa busca ativa pra prevenção na hemorroida no começo com a ligadura elástica, que agora que eu tô tendo, por causa da Natália, vendo a simplicidade disso aí, né? E já tendo essa visão. Então, agora que a gente tá tendo esse cuidado aqui, já visando essa prevenção desses sofrimentos que a gente... Eu cansei de ver as mulheres sofrendo no fim da gravidez, né? Com todas essas questões. E o que que eu tenho visto, né? Mas por que... Agora vai lá a pergunta. Por que, Kézia, que a gente tem hemorroida na gravidez? Por que, Natália? Que a população atual tem mais hemorroida do que antigamente? Porque eu sempre vou lá na origem, na base. Não era pra ter, gente. Era pra gente dar conta. Era pro nosso intestino funcionar. Era pro nosso ângulo segurar essa onda aí. Mas e a dieta? A dieta! Vamos chegar na denada da dieta. O que que a gente tá comendo? O que que a população moderna? O que que a gente tá comendo? Porque a progesterona sempre teve. Exatamente. A progesterona, as gratas sempre produziram. A gente precisa de progesterona pro nosso músculo, pro nosso útero relaxar. Mas o que que aconteceu com a nossa alimentação? É a primeira questão da alimentação. Os industrializados, os condimentos, os temperos, a pimenta, a carne de porco, realmente não é mito, é verdade. Piora o mesmo. Então, além da questão alimentar, da ingesta de fibra, o ideal pra prevenção, tem alguém perguntando, Fernanda, sugestão pra prevenção na gravidez, é manter o intestino funcionando bem. Não ter constipação, fezes macias, sem força pra evacuar, hábito intestinal saudável, é a melhor prevenção. Porque a coisa vai ser natural, não vai fazer uma pressão a mais que a própria gestação tá fazendo ali no antes. Então, o ideal dos mundos é o intestino funcionando bem e aí tudo vai fluir naturalmente. Aí o pessoal fala, ah, mas meu dia é até ótimo. Aí a gente vai conversar. Ah, então tá, e como é que é o seu dia a dia? O que que você come? Ah, eu acordo, eu como um pão com café. Aí no almoço eu como arroz, feijão, uma carne e um legume. No café da tarde eu como outro pão e à noite a mesma coisa. Eu falo, tá, e a verdura de folha, e as frutas, o ideal, o ideal mesmo. É difícil, gente. Exatamente. É difícil. Quem aí come três frutas por dia, gente? Vamos falar a verdade? É muito difícil. O que o nosso corpo precisa não é a nossa realidade. Não é. Exatamente. Outra coisa que, ó, a gente, a gente, o que o nosso corpo precisa tá muito longe do que a gente consegue. A gente é sedentário. Ah, faz, que dá difícil. Faz. Uma hora por dia que você faz? Vai ver o homem primitivo lá. Vai ver tudo a pé. Comia só fruta, verdura. Gente, o nosso corpo não foi feito pra isso aqui que a gente vive, não. Muito tempo sentado. A gente fica sentado o dia inteiro na frente de uma tela, gente. Depois, dor de cabeça, sabe por quê? Exatamente. O meu menino tá ficando com seis anos de idade, quatro horas na frente de uma tela fazendo uma hora e tá com dor de cabeça. Ué? Claro, ele tá com dor de cabeça. Ele não foi feito, o cérebro dele não foi feito pra isso. A gente tá comendo pão, pão com café. Minha dieta nessa minha é só saudável. Com feijão, arroz, duas folhas de alface e uma folha de tomate e três cenouras raladas. Aham, saudável. E faz o quê? Não, eu faço cada mês, três de cima, numa hora. Lindo. Tá ótimo. Mas o seu intestino precisa de mais. E outra coisa, essa cenoura, esse que o Tomás tá comendo aí... Cheio de agrotóxico. Não tem as bactérias que você precisa, por quê? Porque eles vieram de uma fazenda a 800 quilômetros da sua casa. Então, eles tiveram que ter um tanto de agrotóxico pra eles não ficarem podres no caminho. Então, eles não têm as bactérias necessárias pra o seu intestino funcionar bem. Eles não são orgânicos. Eles já são industrializados. Então, a nossa... Por mais que a gente se esforce, a nossa dieta não é o que deveria ser. Então, o nosso corpo já não funciona da maneira como deveria funcionar. Por mais que a gente queira. Por isso que a gente já não é um ser tão natural. E o fato de ficar muito tempo em pé, muito tempo sentada, a gente na gravidez já tem um retorno. Mas é um uso ruim. Vai piorar ainda mais, porque é a panturrilha que faz a função da bomba do membro inferior. Então, a gente muito sentada, muito em pé, não ativa a panturrilha, o sangue não volta. Piora o variz da perna. A mesma coisa vai valer pras hemorroides, que também são varizes. Então, é tanta coisa que a gente tem de prevenção, além de dieta, ingesta de água. A água dos ameia, então é bom também, né? A ameia é ótimo também. Porque se eu uso a ameia de compressão, eu melhoro o retorno venoso e vai ajudar nas hemorroides. No final do dia, põe a perna pra cima um pouquinho. O exercício vai fazer essa função de fortalecer a panturrilha, que vai ser ótimo. Então, tem muita coisa pra fazer de prevenção. A questão da, ah, eu não consigo comer fibra, fruta, verdura, legumes. Ótimo, seja sincera com o seu mestre, fala, eu não consegui, aí que a gente pode fazer. Suplementa, né, amor? A gente tem suplementação. A gente suplementa, dá tudo que o corpo precisa em forma de fibra sintética e pronto, tá resolvido. Então, pra tudo, tem uma solução. Agora, gente, medicina é individual. O pessoal fica querendo receita de bolo, ah, mas... E pra isso? É muito individual, cada um tem a sua individualidade. Cada um tem gente que uma pomada X vai ser maravilhosa. Pra outra pessoa vai dar uma dermatite horrorosa na pele do ânus, vai causar um problema no futuro. Então, tudo é individual, depende de cada um, dos sintomas, do grau das hemorroidas, da história prévia. Tem na família, não tem. O intestino funciona bem, não funciona. Dieta, atividade física. Não dá pra gente individualizar. O que a gente vê hoje em dia, principalmente com essa coisa de Instagram, que tem muito acesso ao médico, né? Eu não sei se na ginecologia também é assim. Mas o pessoal quer uma receita de bolo. Ah, eu tenho hemorroida. E aí? É isso, gente. Não é assim. Isso vai valer pra você, pro seu amigo, pro seu vizinho. O remédio do vizinho não vai valer pra você. Cada um tem a sua individualidade. Então, isso é muito, muito importante. Na hora da anamnese, da consulta, a gente vai investigar tudo. Tudo que pode ajudar o paciente, a gente vai expor. E tudo que tá sendo feito de errado. Então, é muito mais amplo do que parece. Essa coisa não é só assim, tão simples. Ah, faça isso, faça isso, faça isso. Tá resolvido. Cada um tem a sua individualidade, né? Acho que isso é o mais importante das consultas. Porque que às vezes a gente não consegue trazer uma informação tão precisa assim de use isso. Faça isso. Tirando a questão da dieta, da ingesta de água e da atividade física, o resto, os tratamentos, o que dá pra um, o que não dá, vai ser individual. A gente tem que avaliar cada pessoa na sua individualidade, nos seus hábitos, né? Não dá pra gente fazer um padrão pra todo mundo, porque senão não tem nem motivo pra gente estar aqui, né? Sim. A pessoa pegava lá um Instagram e tratava. Jogava no Google, né? Comprava essa pincinha aqui, ó. O marido comprava, a mulher dele tava lá. Vai no espelho. Comprava no Google isso aqui, botava aqui o... É caro, viu, gente? Dá pra comprar assim, não faço, não? Você duvida que a medicina daqui a um dia vai tá assim? Eu tenho certeza, absoluta. Vai lá, vira aí. Aí vem na fabricação do médico. Eu vi na live, eu vi na live ali, como é que é? Por exemplo, Botox mesmo. Você tem alguma dúvida, tá linda? Daqui a pouco botar, tá assim, ó. Eu vi ali, eu fiz um curso ali no Hotmart. Um curso online. Eu vi um curso no Hotmart, tá ali, tá linda, minha cara. Eu vi um curso Hotmart ali, ó. Aí quando chegar o pessoal tá tortinho, esquemia de anos. Porque se fizer errado, a gente pode dar esquemia, pode dar necrose, não é assim. Tá um borrachinho, você pode. Tá um borrachinho, não. Igual teve uma época aí que o pessoal tá fazendo enema de café quente, perfurando os retos todos. Porque uma blogueira aí falou que emagrecia. O que a gente teve de perfuração de reta em literatura, causa o tal beneme de café. Eu vi o negócio de fazer uma lavagem pra emagrecer. Mas não era com café, não era com o quê? Teve com café quente. Tem ozono terapia também. Ozono, minha mãe fez. Fazer milagres. Minha mãe fez tratar Covid. E resolveu. Não, foi internada no hospital. Então, cuidado, gente, com as coisas milagrosas que vocês veem na internet. Saúde é uma coisa muito séria. Só quando a gente não tem saúde que a gente dá valor, né? Então, na hora que complicar, na hora que fez a coisa errada, usou a pulmada errada, deu problema no bumbum, deu uma dermatite, tratar a complicação é muito pior do que tratar a doença. Então, não dá pra gente brincar com saúde. O probiótico, a Isabela tá perguntando, não tem nenhum relato de literatura de probiótico com prevenção de doença hemorroidária. A questão do probiótico, depois eu acho que vai dar a pena a gente fazer ou uma live, ou um sofá, ou um post. Inclusive, já tem, né, o post do blog sobre probiótico. Ah, sim. Ah, eu não terminei de ler, viu? Foi uma correria. Comecei a ler. Pedi pra escrever um post sobre a questão da microbioma na gravidez. Porque é um tema que a gente tá discutindo muito aqui na vida. Essa questão tá super em alta, né? Muito em alta. Microbiota. A produção da microbiota, do feto, gente. Tem muita coisa nova. Muita coisa nova. Do que a gente come na gravidez. Porque a gente sabe que a gente, nosso corpo tem mais bactérias do que a população da terra. O que a gente come na gravidez, o tipo de par, a amamentação, produz a microbiota do bebê. Então, a doutora Natália fez uma revisão de literatura sobre isso, escreveu um texto pro nosso blog. E a gente vai subir esse texto pro blog e fazer algumas publicações também aqui no Instagram pra vocês. E a gente pode fazer uma live depois sobre isso, né? Tem muita coisa pra falar. Quem sabe mesmo. Você defende o mestrado quando? No final de fevereiro, tô esperando. Então, quem sabe a gente tá falando de assistir, ela tá enrolando. Orientadora da Nat, não assista essa live. Ela te chamou de enrolada. Te amo, orientadora. Então, mas só os orientadores são assim. Quem já fez mestrado, doutorado, levante a mão. Nossa Senhora. Existe algum orientador que não enrola orientando? Só a doutora Ana, que é uma professora maravilhosa na Lunardi, ó. Ana, meu doutorado, vou fazer com você então, tá? Isso mesmo, fácil. É fácil combinar. Pega o banco de dados nosso. Que bom, a gente pode acrescentar alguma coisa no nosso banco de dados aqui da Vila, relacionado à saúde intestinal. Ótimo, a gente já pode pensar no seu banco de dados, de doutorado seu, né? Existe. Porque a Ana não... Viu, gente? Quem quiser, quem que você vai procurando orientadora de doutorado, pode pra Ana. Doutora Ana Lunardi, uma excelente orientadora. Carrega os orientadores dela aqui, ó, no coração. Mas voltando ao nosso assunto, a gente pode fazer em março, de repente, uma live de... Podemos, microbiota. Então, sobre o probiótico, né? Como preventivo. Não tem nenhuma indicação na literatura. A prevenção de hemorroida, né? Isso. Tem outros benefícios, né? Mas pra prevenção diretamente de hemorroida, tipo dieta E, atividade física, não. Não tem esse dado, assim, tome probiótico, você não terá hemorroida. Isso não existe. Ajuda na função do intestino como um todo, mas ainda com uma evidência muito fraca. Mas não vamos dar spoilers do próximo tema. O que fazer no pós-parto com hemorroida externa? Alguma pomada ou fazer cirurgia? Aí, aquela questão da individualidade, né? Qual o tamanho da sua hemorroida? Quantos mamilos você tem? Tá inflamado? Não tá? Como é que tá a dieta? Como é que tá o intestino? A questão da pomada é muito complicada, porque a pomada ela não trata. A pomada ela vai aliviar sintoma. E não vai ser toda a pomada que todo mundo vai poder usar. Porque tem a questão do corticoide, que tem a absorção sistêmica, principalmente se estiver amamentando. A gente tem que pensar o que vai ser metabolizado e vai passar pelo leite. Então, o ideal mesmo é que seja feita uma avaliação pra ver o que pode ser feito pra aquela pessoa no pós-parto específico. Porque a gente tem hemorroidas enormes, trombosadas, que vão precisar de um procedimento mais rápido, como temos hemorroidas que vão responder ao tratamento medicamentoso e vai dar tudo certo. Então, não tem jeito de eu te dar uma resposta segura sem te avaliar antes. Perdão. A Ruti, ele tá falando o seguinte, as mulheres antigamente viviam menos, tinham filhos mais cedo também, usavam menos anticoncepcional, são muitas mudanças. E não tinha tanta informação, né? As pessoas, às vezes, nem sabiam direito diagnosticar uma hemorroida. Tem muita coisa que aconteceu antes, né, disso. A Ruti, ele falou assim, quero muito tratar minha hemorroida, preciso de cirurgia. Será? Precisa mesmo? Tem que avaliar, Ruti, Ruti é uma paciente minha, por fé, irmã, ó. Vem cá, Ruti, pra gente poder te ver. Venha, aí você trata a hemorroida, passa ali no consultório 1, aí a gente tira seu DIU e aí a gente já vai pro seu DIAC 2. Olha, tá vendo, gente? Que tal? Aproveita e faz o combo. A Virlene falou que está no primeiro trimestre da gravidez, eu não vi o que ela perguntou antes. Ah, ela falou que tem muitas fissuras. Fala um pouquinho de fissura pra gente. O que é fissura? Aí a fissura já vai ser um machucado mesmo, que aparece dentro do canal anal, dentro do ANS, a gente não consegue ver externamente a fissura, a gente precisa de passar o aparelho pra poder ver isso dela direitinho. Ela pode ser aguda ou crônica, vai depender do tempo, vai depender dos achados que vai ter na fissura, a gente consegue fazer esse diagnóstico na consulta mesmo. E aí o tratamento normalmente é com uma pomada que ela é manipulada com medicação que vai ter uso local. Aí vai depender também se a musculatura do ANS é mais forte, ela não é uma fissura com hipertonia, pode precisar de uma fisioterapia, aí a gente tem a fisioterapia pélvica que maravilhosa que a Júlia faz. Então vai depender muito de cada pessoa, mas é completamente diferente da hemorroida, mas ela também é pré-exposta pelas mesmas coisas, a constipação, as césias muito durinhas, muita força, ao ir o banheiro, já não vai ter tanto uma relação direta hormonal igual tem no caso da hemorroida. A fissura pode sangrar ou não ou sempre sangra? A fissura na maioria das vezes vai ter muita, muita dor na hora de ir ao banheiro e vai ter um sangramento. Nem que seja um pouquinho no papel higiênico, porque é como se fosse uma ferida aberta ali no canal do ANS. Então na hora que as fezes passam, elas passam ali rasgando mesmo e machuca bastante o ANS. É bem doloroso, quem tem fissura sofre muito de dor na hora de ir ao banheiro. E aí acaba virando um ciclo vicioso, tanto a hemorroida quanto a fissura. Ai, tô com a hemorroida inflamada, vou evitar de ir ao banheiro pra não doer. Aí prende o intestino por questões assim de escolha, né? Não vou segurar as fezes pra não ir ao banheiro pra não doer. Aí as fezes ressecam, uma hora vai ter que ir ao banheiro, não tem jeito. Na hora que for, vai machucar porque as fezes estão ressecadas. E aí vai virando um ciclo vicioso. Essa é uma questão até das gestantes com a hemorroida inflamada, que acontece muito isso. As gestantes prendem o intestino, ai vou evitar de ir ao banheiro, tô com medo de ir ao banheiro, não tô indo ao banheiro. E aí na hora que vai, as fezes estão durinhas porque segurou, ficou muito tempo. E aí a coisa vai só piorando, piorando, virando um ciclo. A hemorroida piora, piora mais o intestino e por aí vai. Então, por isso que a gente tem que interromper esse ciclo. Uma dúvida, fazer sexo anal aumenta a chance de ter hemorroida ou fissura? Não. Aí a questão da lubrificação, ela é muito importante. A fissura pode ter micro fissuras, uma fissura pequenininha que vai cicatrizar no outro dia, mas a fissura anal mesmo, que expõe a musculatura, não tem uma predisposição. A não ser que a pessoa tenha uma hipertonia já, e aí vai ser a fissura por conta dessa hipertonia, não pelo ato sexual em si. Agora a hemorroida, não tem nenhuma relação, quem já tem doença hemorroidária, pode ter um sangramento, alguma coisa assim, mas não vai predispor. Ah, eu tenho relação sexual anal, eu vou ter hemorroida? Não, não tem nada a ver. Mas quem já tem, pelo trauma, pode ter mais sangramento, pode ter mais crises, mas fora isso, normal. Vamos ver se tem mais alguma outra pergunta. Vários elogios, a live. Gente, mais alguma outra dúvida? A Joyce perguntou se toda a inflamação da hemorroida tem dor. Não, a hemorroida interna, ela pode ter inflamação sem dor, só com sangramento, só com a saída do conteúdo da hemorroida pra fora, a extrusão da hemorroida, nem sempre vai ter dor. A hemorroida externa, ela vai na maioria das vezes ter dor sim, principalmente se ela estiver muito inflamada, mas a interna, ela pode ter uma inflamação sem ter dor, só tendo um pequeno sangramento mesmo, na hora de passar o papel higiênico ou misturar nas fés, no finalzinho da evacuação, nem sempre, não vai ser obrigatório a dor. Tem gente com hemorroidas enormes, super, super edemaciadas e que a pessoa chega pra consultar assim, ah, eu vim fazer prevenção de câncer. Aí na hora que a gente vai examinar, nossa, não tá te incomodando? Ah, não, já vivo assim, pra mim é normal, o incômodo que eu tenho é normal. Então isso varia, a dor, ela é muito de pessoa pra pessoa, né? Tem gente que quase morre de dor, tem gente que fica, ah, não, normal. Pós-operatório também, ah, normal, não senti nada. Nossa, é isso o pós-operatório? E tem gente que liga pra gente, nossa, tô morrendo. Então é muito dor, é muito pessoal, mas obrigatoriamente não precisa de ter dor, principalmente se for interna. Tem umas perguntas também da caixinha que as minhas me mandaram, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que a gente não mencionou. A questão da indicação de parto, mandaram a indicação de cesárea, se não é, como lidar com aquele inchaço horrível na hora do parto, dói demais. Então a questão toda é a prevenção pra evitar de estar muito inflamada na hora do final da gestação, né? E se tiver, gente, não é indicação de cesareano. A hemorroida não é de jeito nenhum. Vai piorar? Vai, mas vai piorar de todo jeito, igual o que a gente já falou. O que a gente fala é o seguinte, você não vai chegar, ninguém vai ficar sofrendo até o dia do parto com a hemorroida inflamada. Ah, ela fica. Pior que fica. Eu nunca tive um paciente que ficou sofrendo com a hemorroida até o dia do parto. A gente não deixa isso acontecer, assim. A gente trata, a gente cuida durante as consultas de pré-natal. Ninguém entra. Como é que você vai entrar em trabalho de parto com uma crise de dor de hemorroida, gente? Ninguém nem vai entrar em trabalho de parto. Só se for por escolha, né? Não por falta de orientação. Só se for por escolha. É, assim. Você tem que cuidar de uma dor. Você entrou em trabalho de parto, assim. E aí, tipo, você entrou em trabalho de parto, você tá bem ali, tudo bem. Você tem uma hemorroida, mas você não tá em crise de dor de hemorroida pra você entrar em trabalho de parto. Ninguém vai entrar em trabalho de parto com uma crise de dor de alguma coisa. Vocês estão entendendo, assim? Sabe? Você tem hemorroida, mas ela fica doendo o tempo inteiro, né? É. Mas principalmente quando o incômodo vai ser melhor na hora de ir ao banheiro mesmo. É. Entendeu? Você tem uma hemorroida, mas ela não tá doendo na hora que você entra em trabalho de parto, assim. Acho que não dá nem pra pensar. Não, você nem lembra da hemorroida na hora do parto, não. Assim, você tem ele ali, mas ele não vai te incomodar na hora do parto. Não vai sentir nada. Outra pergunta aqui. Ninguém vai lembrar que ele existe. Que fizeram sobre hemorroida pós-diarreia sem dor ou sangramento. Ela pode voltar pro lugar antes do parto? Se ela for uma hemorroida interna e às vezes teve só uma inflamação ali local por causa das idas excessivas ao banheiro, o seu próprio corpo pode desinflamar ela e ela vai voltar e vai ficar tudo certo. Não necessariamente vai... O que a gente vê, o mais comum é assim. O normal, o basicão do dia a dia é o seguinte. A pessoa tem hemorroida, fica sofrendo ali no fim da gravidez, vai e volta, piora, melhora. Entra em trabalho de parto e na hora do expulsivo. As vezes, né, aumenta, as vezes sim, as vezes não, depende muito de como é que é a pessoa, de como que foi expulsivo. E aí, logo no pós-parto, sempre piora. Se foi parto normal, cesárea, expulsivo fácil, expulsivo difícil, sempre piora a hemorroida. Fica ali sofrendo nos primeiros dias. Depois de 40 dias, melhor. É igual uma pessoa mandou aqui. Tive durante toda a gestação. No parto se agravou e após 5 meses do nascimento, diminuiu, mas nunca mais normalizou. Então, é aquilo que eu falei antes, né? Aquela pele que saiu pra fora, que cresceu, ela não vai voltar 100% ao normal depois. Vai ficar um excessozinho de pele ali mesmo. É normal isso acontecer. Por isso, mais uma vez, a gente tá batendo a tecla da prevenção, prevenção, prevenção. Sabe o que eu acho? A gente tem muitos mitos. Tem gente que nem sabia que poderia tratar, que poderia cuidar, né? Eu acho que a gente tem que ter acesso à informação. Gente, tem gente que encaminha, inclusive colega médico, encaminha paciente pra gente, que é proctologista, pra olhar a próstata. Porque é proctopróstata. Não tem nada a ver. A próstata, quem olha o urologista. Isso é todos os dias. A gente recebe enfermeamento. Paciente com alteração de PSA, querendo fazer prevenção de cáncer de próstata. É verdade. É verdade. Então, eu acho que o importante da gente expor isso aqui é exatamente por isso. É a informação, né? Mas acontece com frequência. A gente tem que pensar que a gente tem que melhorar o acesso às mulheres a tudo isso, assim. A mulher já foi deixada muito de lado, né? E a mulher tá mudando. A mulher hoje chegou na sociedade num ponto de ser respeitada em todos os aspectos, né? E eu acho que a gente tem que tá aí. A gente tem uma situação hoje na sociedade muito importante. Então, a gente tem que tá bem. A gente tem que tá cuidando da nossa saúde. E ajudar as outras mulheres. E ajudar as outras mulheres. Então, acho que a gente tem que chegar aqui e tem que falar. E eu falei, Nath, vamos fazer um sofá pra gente falar das coisas que ninguém quer falar. E eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui nessa live hoje vai levar essas informações aqui pras amigas, pras pessoas que não sabem disso. Porque eu confesso que tinha coisas aqui que nem eu sabia. Né? É, a gente conversou muito quando eu vim pra cá, né? Pra gente poder formular o que seria melhor pra gente fazer um tipo de assistência que não tem, né? Porque ninguém fala disso. E é uma queixa super comum. Tem mais uma pergunta aqui. Que perguntaram qual fase da gestação é mais propícia de aparecer e se tem como prevenir. Acho que a prevenção a gente já falou bem, né? É mais comum aparecer no final da gestação mesmo. Pela própria compressão mecânica do útero na veia. Acaba dificultando o retorno venoso, né? Então, quanto mais tá avançada a gestação, maior o risco de aparecer. Deixa eu só ver rapidinho se tem mais alguma aqui. Tem risco de estourar no... Não, a gente não estoura. O mais pode acontecer é sangrar, mas fora isso não. Eu nunca vi sangrar. Eu tenho 17 anos de obstetrícia. Nunca vi hemorróida sangrar no parto. Na verdade, o comum é sangrar na hora de evacuar, porque as fezes passam no canal ali do cocô. O neném não passa no canal do cocô. O neném não passa pelo ânus. O neném passa pela vagina. Então, o neném não encosta na hemorróida, gente. O neném nem encosta na hemorróida. Por isso que não sangra, nem estoura no parto. Podem ficar tranquilas. Perguntaram se elas melhoram no pós-parto. A gente falou que tende a piorar no início. Bem depois. Melhor, é isso. O tratamento que nós falamos vai ser individual, né? Como posso evitar? Colocar compressa melhora. A compressa... Na verdade, o banho de acento é maravilhoso, né? O banho de acento... A gente pega qualquer recipiente redondinho, que tiver uma bacia, um balde, qualquer coisa que a pessoa tiver em casa. Coloca água quente, mesmo água fervendo. E deixa só o vapor. Não encosta o bumbum na água. Só o vapor bater. É um anti-inflamatório natural. Ajuda muito a diminuir o inchaço das hemorróidas. Isso é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Gente, mas quente não vai levar a dilatação? Não ajuda, você acredita? Ajuda porque circula ali pela própria vaso de dilatação. Vai circular no engiador inflamatório e vai melhorar. Porque a questão toda é o sangue que não é parado. Vai circular, vai parado. Exatamente. Aí circula e é melhor. Isso. Então o banho de acento é porque... Eu colocarei compressa fria. Porque eu falava assim... É pra fazer vasoconstrição. Aí pode até dar uma esquemiazinha machucada. Pra expor uma trombose. Água quente é melhor. Água fria, tipo chuveirinho, ele pode ajudar. Mas deixar uma compressa mesmo... Fri é ruim. Porque aí também tem... As pessoas, às vezes, elas perdem um pouco a noção, né? A pessoa vai colocar o gelo direto no ânus, vai machucar ali. E o gelo vai queimar mesmo, né? Então seria só... Natália, tem uma pergunta aqui, Natália. Você vai até encostar aqui, olhar bem pra cana pra você responder. Encosta pra cana. Ai, meu Deus. Porque eu escolhi essa coisa, todo mundo me faz. Não, você tem cara de tudo. A gente já perguntou isso pra ela. A gente falou assim, Natália, você tem cara assim de dermato. Estrugia plástica. Até de pediar você tem. Mas você não tem cara assim de proctologia. Né, Thalita? Todo mundo já perguntou isso aqui pra ela. Quando chegou pro seu pai e falou assim, pai, escolhi uma especialidade. Ai, minha filha, você escolheu? Você é dermato, minha filha? Não. Não, pai. Eu vou ser... Vou olhar o bumbum das pessoas. Ai, seu pai caiu assim, desmaiou. Não, gente, mas a proctologia é uma especialidade tão legal. É porque é pouco conhecida mesmo. Mas todo mundo que é proctologista é cirurgião geral também. Então, a gente, quando a gente termina a cirurgia geral, a gente pode ou ficar na cirurgia geral ou fazer uma subespecialidade. No caso, a proctologia é uma subespecialidade. A gente tem cirurgia grande, que a gente opera câncer de intestino, a gente opera megacolon e por aí vai. A gente opera cirurgia pequena, que são as hemorróides, os cispilonidais, as fissuras, as fístulas. A gente tem exames atrelados, que é a colonoscopia, e a gente tem consultório. Então, a gente tem tudo. Se você... Ah, não gosto de consultório, posso só operar. Ah, não gosto de operar, posso ficar só no consultório. Então, te dá uma... É uma área que você pode caminhar entre as vertentes e pode ficar ali e conseguir resolver pro paciente mesmo. Porque às vezes você fala... Vai no médico. Ah, tem que mandar pra não sei quem fazer o exame pra outra pessoa depois operar. Ah, não. A gente já consegue resolver... É igual a obstetra. Exatamente. A gente já consegue resolver tudo. Por isso eu escolhi a profetologia. Entendeu? Então, é igual... Eu falei que é igual ao obstetra também. O obstetra também resolve tudo. Ele mesmo faz ultrassom, ele mesmo opera. Que era a minha segunda opção antes da cirurgia. Eu fiquei na dúvida se eu ia fazer obstetrícia, ginecologia ou cirurgia geral. Aí, como ela tinha esse ladinho sendo externo, ela veio pra uma clínica que tem muita grávida pra poder resolver tudo. Por isso. O que mais chama a gente aí? Deixa eu ver se tem mais alguma que a gente não falou. Então, amenizar. Melhor o postparto. Porque aparece na gravidez também o resto da gente falou. Se alguém tiver mais alguma, a gente quiser mandar, pode mandar no Instagram, no direct. Que as meninas me repassem e a gente tira. Se surge alguma dúvida depois, alguém tiver assistindo em casa depois e quiser perguntar alguma coisa, eu tô à disposição pra responder as dúvidas também. Gente, então nós vamos terminar. Que já daqui a pouco o Instagram vai desligar a gente aqui. Essa live vai ficar salva. E já quero convidar vocês pra próxima, próximo encontro aqui do sofá, que vai ser na semana que vem. Com a doutora Ana Lunardi, que é ginecologista, especialista em reprodução humana. Queria primeiro agradecer a doutora Natália. Ela está aqui na vila todas as terças e quintas, né Natália? Quem quiser, quem precisar de atendimento, ela está às ordens. As pessoas estão adorando ela aqui, é uma pessoa super atenciosa. E a gente está muito feliz com esses projetos nossos aqui. Com a sensação, assim, de dever cumprido, de poder fazer esse atendimento de tanta qualidade. O Insta da Natália é Nat... Nat, underline, nascentes, pronto, pronto. Mentira, Nat, nascentes, underline, pronto. Perdão. É que eu mudei, não tinha o pronto, eu coloquei recente. Mas tem no Instituto também, no Instagram do Instituto, tem marcado lá. Então, pode me achar por lá também. E aí, gente, semana que vem, eu não vou estar aqui no sofá, que eu vou estar dando a descansada. Mas quem vai estar aqui é a doutora Ana Lunardi e a doutora Marina, que é endócrino. A doutora Ana Lunardi é ginecologista, especialista na parte de endocrinologia e reprodução humana. Então, ela e a doutora Marina vão estar aqui falando, respondendo a seguinte pergunta. É possível prevenir a síndrome dos ovários policísticos? Então, não percam, semana que vem, às 8 horas, aqui no sofá da Vila. Um grande beijo. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.